Aí pessoal, hoje é irrigação para o gotejamento, vendo o condomínio aqui, fazendo esse palmar aqui, olha que belezinha está ficando, as gotinhas caindo, a importância do gotejo, aqui o pé da goiaba com o sol quente, a guia da goiaba murchando, e agora acabou o sofrimento da coitadinha, olha o meu amigo ajudando, e o Rael, esse aqui é federal, pegou eu e o Fernando que rapidão nós fizemos, agora as plantas vão prosperar, vai entrar seca, vai entrar seca, nós temos irrigação aqui, falou agora o serviço, agora abriu o registro, todas elas, vamos subir o palmar para ver que está gotejando tudo, aí a carreira de laranja, olha que espetáculo, todas elas, todas elas, tá que tá, facinho, facinho fazer, uma rede ali, 3 quartos, soltou as mangueiras aqui de meia, com os bicos do gotejador, que espetáculo, todas elas, deu certo, tá o que, instalou Rael, 10 minutos, abrindo, 10 minutos ali, as gotinhas, ali a rede mestre, caixa d'água ali em cima, com o boi, tudinho instalado, vamos fazer esse palmar crescer agora aqui, paguei chover, onde não tem chuva, show de bola, verde muda, recanto feliz, prestando serviço aqui no condomínio, finalizar, com esse aqui, forte abraço, gente, com esse aqui, Obrigado.